Agrobande, oferecimento Campos Verdes, trabalho sério e com responsabilidade ambiental. E se crede Dexis, conecta, transforma e muda a vida da gente. Olá, bom dia, já está começando o seu programa rural de todo final de semana, o Agrobande. Confira nesta edição. Safra de soja, plantio atinge quase 50% das áreas no Paraná. Alerta, planta daninha resistente ao glifosato é identificada em lavouras do Estado? Valor da produção agropecuária 2023 é atualizado. VBP é estimado em mais de um trilhão de reais para este ano. Colheita do trigo segue para o fim com queda na qualidade dos grãos? O presidente da Adita fala sobre o trabalho da associação na região noroeste do Paraná. O prazer, através da nossa associação Adita, o prazer de anunciar assim que 95% das embalagens de defensivos agrícolas são devidamente recuperadas, devidamente recicladas. Tem o agro-rec? Bom dia, pessoal. Está o Cláudio aqui, sou eu e ele e o Pedro, aqui para dar conta do fogo. A costela já está no fogo. Tem também uma reportagem especial da Florada do Cafézal. De tão bonito que é, já serviu até mesmo de inspiração para a composição de música sertaneja. E ainda a viola vai tinir com Vinícius Morimoto. Tudo isso e muito mais, você confere agora no programa Agroband, que já está começando. Seja muito bem-vindo a mais um Agroband em ritmo de plantio da safra de soja 2023-2024. Amaro, bom dia. Bom dia, Kleber França. Isso mesmo. E hoje também, ao fundo aqui, a parte da agropecuária também. Você acompanhando aqui no Agroband. E a gente começa hoje, né, Kleber, trazendo uma informação importante. Já que a gente está com os boizinhos de fundo aqui, falar sobre a hipocalcemia, que atinge uma grande quantidade do rebanho leiteiro brasileiro, né? Isso. Vamos ver nessa entrevista exclusiva que a gente traz aqui no Agroband. A hipocalcemia, ela também é conhecida como febre do leite, por exemplo, ela é uma doença metabólica. Ou seja, não é nenhum tipo de organismo que causa isso, nenhum fator externo necessariamente. É uma questão de metabolismo da vaca que está tendo uma deficiência de cálcio no sangue. Por isso, hipocalcemia. Existe um nível normal para as vacas terem saúde. E quando esse nível está abaixo do adequado, ela entra no quadro de hipocalcemia. Isso acontece muito no período ali de pós-parto. E a gente tem pelo menos dois tipos. A hipocalcemia clínica, que é quando a vaca começa a ter alguns sintomas visíveis ao olho nu. Você não precisa de um exame nem nada parecido. E a hipocalcemia subclínica, que é aquela que a doença está acontecendo, mas a vaca não expressa sintomas. E aí você não percebe com facilidade. E essa é o que mais acontece. E como identificar quais os sintomas mais comuns e quais os animais mais suscetíveis? Na hipocalcemia, a gente teve três níveis. A situação normal da calcemia, que é o cálcio no sangue. É isso que significa calcemia, que é quando ela está saudável. Quando ela começa a cair um pouco, e esse nível cai de oito, oito e meio de trama por decilitro, ela começa a ter alguns sintomas, como algumas dores, alguma hipotermia, ou seja, uma baixa temperatura do organismo, ao contrário da febre, ela começa a ter tremores da pele muito sutis, que é fácil de passar desapercebido. Então, por isso que a gente chama de subclínico. Nenhum desses sinais é fácil de se observar, a não ser que você faça um exame. E quando cair o nível mais grave, abaixo de 5,5 milímetros decilitro, aí acontece a clínica, que a vaca vai ter um decúbito, ou seja, ela vai cair, ela perde a força dos membros e cai, e fica apoiada sobre o externo. E aí ela começa a ter sinais mais sérios de falta de força, de apetite, começa até o ponto de poder chegar à morte. Basicamente, ela tem uma paralisia. Entendi. E tem como evitar isso? Tem. Pensando que o grupo principal são as vacas de segundo parto pra frente, então a gente tem que trabalhar com prevenção sobre elas, porque uma vez que já aconteceu a doença, o máximo vai tentar corrigir. E pra prevenir, o primeiro ponto, no caso clínico, é a dieta, a chamada dieta niônica, ou a dieta citogênica, que a ideia é promover que o organismo saiba captar mais cálcio no momento da alta demanda, que é a pós-parto, esse é o momento que acontece, e aí você começa a trabalhar desde o pré-parto com uma dieta melhor, pra esse fim, no caso, que é permitir que o organismo tenha essa situação melhor, além de questões de estresse e tudo mais. E no pós-parto, esse grupo específico que tem mais chances, vaca de segundo parto e adiante, quanto mais velha, pior a chance de acontecer, aí você tem que dar um suporte oral após o parto, onde você vai dar uma oferta de cálcio extra, além do que ela tem da dieta, além do que ela pode retirar dos ossos, pra que ela consiga permanecer esse cálcio no nível adequado. E agora a gente fala sobre o plantio da safra de soja, que avançou em todo o estado do Paraná, de acordo com o boletim divulgado pela Secretaria da Agricultura e Abastecimento do Estado, Cleber, nesta semana, 50% praticamente das áreas destinadas ao grão já receberam as sementes do que já foi plantado, 92% estão em boas ou ótimas condições, e 8% em condições medianas, viu Cleber? Pois é, Amaro, aproximadamente 50% das áreas que vão receber soja no Paraná nesta safra 2023-2024 já foram plantadas, então é uma área estimada de 5,8 milhões de hectares, então dessa expectativa aí do DERAL, da Secretaria da Agricultura, é que sejam colhidas 21,9 milhões de toneladas, volume inferior às mais de 22 milhões de toneladas da safra anterior, que foi um recorde. Aqui na região de Maringá, o plantio está um pouco mais adiantado que em outras regiões, isso porque também na região sul, dos campos gerais, os produtores ainda estão realizando a colheita do trigo, Amaro. Ok, Cleber, agora a gente vai fazer um alerta aqui sobre a primeira ocorrência da planta da linha a picão preto, que é resistente ao herbicida glifosato, Cleber. Isso mesmo, a gente tem essa reportagem, tem outras ervas daninhas que já estão resistentes, já ganharam resistente ao glifosato, e agora mais uma. A dificuldade de controle foi relatada a Embrapa Soja, por técnicos da Coamo Agroindustrial Cooperativa, que observaram a sobrevivência de uma população dessa espécie no município de Juranda, no Paraná, e que mesmo após aplicações sequenciais de glifosato nas doses recomendadas nos rótulos e nas bulas e executadas corretamente, o produto não controlou as plantas de picão preto em lavouras de soja. A gente não sabe se isso aconteceu, se veio uma entrada pelo Paraguai, ou se foi uma seleção natural aqui no estado do Paraná. Esse é outro estudo que nós vamos fazer. Mas as mesmas preocupações que os agricultores paraguaios, os nossos irmãos paraguaios têm, nós devemos ter também. Primeiramente, é que não se alastre esse problema, que a gente consiga fazer a contenção dessas áreas para essas sementes não se espalarem para as outras propriedades próximas. Isso tudo já está sendo conversado com os técnicos das cooperativas, principalmente a Coamo e a Lá, onde foi detectado, em princípio, esses problemas. Nós temos uma grande expectativa que a gente consiga, no mínimo, minimizar isso. Nesse ano foi o primeiro caso de resistência ao glifosato relatável. E falando agora em trigo, Kleber, a gente vai trazer uma informação que segundo o Departamento de Economia Rural da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento, o DERAL, a colheita do cereal do trigo alcançou 80% da área de 1 milhão e 400 mil hectares, o que chama a atenção que conforme a colheita chegar ao fim, a qualidade dos grãos tem caído bastante, viu, Kleber? Amor, exatamente. Inclusive, eu estive em Santa Catarina nesse final de semana e dos campos gerais ali até a região de Curitiba tem bastante área, bastante plantação de trigo a ser colhida. Então, essas lavouras com certeza já estão sofrendo com relação à umidade, tem chovido bastante para aquelas regiões. Então, com isso, o pH vai caindo e a qualidade também dos trigos. Inclusive, muitos lotes de triguilho registrados. Amor, agora a gente tem a mensagem da Sicred Dexis. Produtor e produtora rural, neste Plano Safra, conte com a parceria do Sicred. A gente oferece um portfólio completo de produtos e soluções para apoiar o seu crescimento. Os recursos já estão disponíveis. Para créditos, seguros e muito mais, fale com a gente e aproveite. Aqui no Sicred, o seu agronegócio rende o mundo melhor. E agora a gente continua falando sobre a logística reversa, o recebimento das embalagens de defensivos agrícolas. Quem nos concedeu uma entrevista a respeito é o presidente da Adita, o senhor Jair Benalha. Nós estamos, assim, à frente da Adita, presidindo a Adita por um certo tempo e esta associação que compreende entre distribuidores de defensivos, usinas e cooperativas, ela tem como função primordial fazer a ponte entre o agricultor e a destinação final das embalagens que é utilizada no campo. Então, nós chamamos de logística reversa. Nessa legislação que tem no Brasil, notadamente também no Estado do Paraná, devido à sua severidade, às suas cobranças, o agricultor, a indústria e a distribuição viu por bem, então, desenhar um modelo que fosse adequado e nós pudéssemos, assim, cumprir o nosso papel. O agricultor utiliza o defensivo, do qual foi produzido por uma indústria e vendido por uma cooperativa ou por uma empresa privada. Após, então, a utilização da embalagem, o agricultor devolve para a associação, a Adita, a Adita repassa o Impev, que representa a indústria, então faz a destinação correta. Temos na nossa região, o prazer, através da nossa associação Adita, o prazer de anunciar, assim, que 95% das embalagens de defensivos agrícolas são devidamente recuperadas, devidamente recicladas. E aquelas que não são, são devidamente encaminhadas à indústria e a indústria tem os seus laboratórios próprios de incineração química ou de incineração física, dando uma destinação adequada a tudo isso e deixando, então, a sociedade como um todo livre desse ônus de qualquer problema de contaminantes de embalagem de defensivo agrícola. E agora tem a coluna Direito do Agronegócio com o doutor Fausto Moraes, Kleber França e a pergunta de hoje. E a pergunta de hoje é do José Nogueira, produtor rural em Cuiabá, no Mato Grosso. Pergunta, meu advogado não suspendeu o leilão e perdi a fazenda. A recuperação judicial pode me ajudar nas execuções? Doutor Fausto responde. Olá, como vai? Olha, o exemplo do pato é um exemplo muito apropriado. O pato, ele anda, nada e voa. Anda mal, nada mal, voa mal. A advocacia, assim como na medicina, tem caminhado já há vários anos para áreas de especialização. Na medicina nós temos a cardiologia. No direito, na advocacia, nós temos o advogado criminalista. Na medicina, nós temos o neurologista. Na advocacia, nós temos o processualista. Procure um advogado especializado em direito recuperacional. Agora, respondendo propriamente a sua pergunta, a resposta é sim. Possivelmente, a recuperação judicial vai resolver os seus problemas. Protocolando a ação no judiciário, o juiz ordena a suspensão de todas as execuções. Se houver algum leilão em trâmite com data marcada para vender a sua fazenda, a sua coletadeira, o seu trator, o juiz manda suspender. Os leilões que já aconteceram, já aconteceram. Daqui para frente, entrando com o processo de recuperação judicial, é plenamente possível a juiz ordenar a suspensão de todas as execuções e dos leilões também. Esse é um dos vários benefícios trazidos pela recuperação judicial. Tem outros. Por exemplo, quando você protocola a sua ação de recuperação judicial, os credores não devem mais, não lhes é mais possível atualizar o valor do seu crédito. Você consegue também prazo de carência para conseguir pagar, por exemplo, de 5, de 10, de 15, de 20 anos, dependendo do seu caso. Um outro benefício é o pagamento fracionado. Você consegue pagar os seus débitos de acordo com a sua real capacidade de pagamento. Você trabalha para pagar a conta. Não tem que vender, não deve vender patrimônio. Em 5, em 10, em 15 anos. E o mais importante, pagamento com desconto. 70, 75, 80, 90 em alguns casos, trazidos pelo Poder Judiciário. Portanto, sempre bom lembrar, recuperação judicial é um benefício trazido pela lei e garantido pelo Poder Judiciário. E aqui cabe um alerta sobre a demora em buscar esse remédio. Recuperação judicial, note bem, é um remédio. É um tratamento jurídico. Imagine a seguinte situação. Determinada pessoa está doente, está enferma, e vai até o médico, faz uma consulta. O médico diz, olha, o seu problema é grave. É grave, muito grave. Mas, se você tomar esse remédio, você vai sarar. A pessoa sai do consultório médico, vai para casa e resolve por si próprio tratar a enfermidade tomando chá. A pior é certa. A pessoa vai para o hospital com a enfermidade agravada e lá no hospital, meses depois, a pessoa resolve tomar o remédio indicado pelo médico meses, anos atrás. Surpresa! O remédio não faz efeito algum. A culpa é do remédio? A responsabilidade é do médico? Não. Portanto, recuperação judicial é um remédio jurídico. É um tratamento que você deve tomar sem demora. Não deixe para fazer depois o que você deve fazer já. Vamos saber agora como fica a previsão do tempo aqui para a nossa região. Você confere também a mensagem do grupo Campos Verdes Síntese Agrossais. A síntese que está completando cinco anos aqui na nossa região com produtos de altíssima qualidade. Com certeza vão aumentar a produtividade e os rendimentos do homem do campo. Matupá, uma das mais promissoras fronteiras agrícolas de Mato Grosso, agora conta com a Síntese AgroScience, uma empresa genuinamente brasileira que chega para ser parceira do produtor. A vinda para Matupá é trazer mais um ponto de apoio, trazer um braço, uma extensão da Síntese para a região, onde a gente consegue ter uma logística diferenciada, atender esse cliente com o produto na hora necessária, na hora que o produtor está necessitando da utilização. Com sede em Maringá, Paraná, a Síntese elegeu Matupá para ser a sua quinta filial no estado e a nona no Brasil. A receptividade do agricultor está sendo muito boa, estão muito ansiosos, estão felizes por a empresa em terem intenção de investir aqui, querer crescer aqui na região, que é uma região bem próspera, que está abrindo muitas áreas novas, está expandindo muito aqui e eles gostam, querem, que é uma opção a mais para eles, para eles terem como opção de produto, de assistência técnica, de tudo, enfim, de uma globalização em geral, né, para valorizar também mais a região. A gente trabalha com três linhas principais, que seria a linha de tecnologia de aplicação, com adjuvantes, óleos de laranja, toda a linha aí para aplicação. Trabalhamos também com produtos biológicos, tanto para tratamento de semente, quanto depois já no decorrer da cultura, para nematicida, para fungicida, com produtos também para hemípteras, né, como a cigarrinha, que é um produto, um problema bem recorrente aqui na região e também trabalhamos com a linha nutricional, que seria o nosso adubo, né, o nosso fertilizante na forma líquida para atender os produtores aí. Matupá, ele é bom, é uma região promissora, é uma região que você vê, que está em pleno desenvolvimento e uma região muito produtiva. Conceito inovador, assistência técnica diferenciada e comercializando seus produtos diretamente da fábrica, a Síntese AgroScience chega oferecendo o que há de melhor em produto para fortalecer a agricultura em uma das regiões mais promissoras do Estado. Essa empresa é uma empresa muito, por mim, muito bem-vinda para Matupá. Ajudar nós, né, com melhores tecnologias, né, para o nosso município, Novo Mundo, para Guarantã, aqui para Matupá, Peixoto, né, toda a região, né. E quem produz precisa contar com parceiros como a Síntese, que é focada em produzir resultados. Hoje, hoje eu acho que não fica no mercado empresa que não tem produto com qualidade, né. O agro não para e a Síntese AgroScience tem orgulho em contribuir com esse setor que move o Brasil. Cleber França, agora a gente vai ao intervalo, tem muitas informações ainda hoje no AgroBand. Isso mesmo, Amaro, tem o AgroHack com os vídeos e fotos feitos por você. As fotos da Maringá do passado enviadas pelo Pedro Calciolari, o nosso amigo QueroZene. E tem também, em entrevista exclusiva, José Borg, do Sindicato Rural, fala sobre as restrições que o Bloco de Países Europeus está querendo impor ao Brasil. O valor da produção agropecuária 2023 é atualizado e já passa de um trilhão de reais. E ainda tem uma reportagem especial sobre a florada do café e a viola Cleber França vai tinir com Vinícius Morimoto. Até já, já! O campo ganhou mais um grande aliado. AgroSafra, etifica de motores especializada em máquinas agrícolas de todas as linhas. Um serviço exclusivo de busca e transporte de motores. AgroSafra, porque o trabalho no campo não pode parar, nem por um minuto. Olá você que é apaixonado pela moda country, a All Hunter é a melhor opção para o verdadeiro cowboy. Faça como eu e vista a camisa da All Hunter. All Hunter, a marca country que mais cresce no Brasil. Há mais de 20 anos no mercado de implementos e peças agrícolas em geral, a Campos Verdes Máquinas Agiva se destaca pelo ótimo atendimento e seriedade. Sempre comprometida e caminhando ao lado do produtor rural. Hoje a Campos Verdes Máquinas Agiva representa as principais marcas do mercado, como Plant Center, KF Plantadeiras, Tratores Agrale, ProSolos, Magno Jet, Implemaster, dentre outras. Possuímos lojas em Maringá, Engenheiro Beltrão, Nova Londrina, Santa Fé e agora em Marialva, Paraná. Campos Verdes Máquinas Agiva, caminhando sempre ao lado do homem do campo. Produtor e produtora rural, neste Plano Safra, conte com a parceria do Cicred. A gente oferece um portfólio completo de produtos e soluções para apoiar o seu crescimento. Os recursos já estão disponíveis. Para créditos, seguros e muito mais, fale com a gente e aproveite. Aqui no Cicred, o seu agronegócio rende o mundo melhor. E já estamos de volta com o Agroband, trazendo sempre as reportagens do agronegócio aos finais de semana, Kleber França. Isso mesmo, Amaro, um programa rural feito por quem realmente é do campo e gosta das coisas do campo. Você é de casa? Com certeza também gosta, né? E agora a gente traz uma entrevista exclusiva, Amaro, que você fez com o presidente do Sindicato Rural de Maringá, José Antônio Borges, sobre uma restrição que os países do bloco europeu estão querendo impor ao Brasil, né? É verdade. A gente vai trazer essa reportagem agora para você entender melhor sobre essas restrições. Foi uma discussão para a tomada de uma decisão de protesto de contrariedade com relação a essa última normativa europeia, do bloco europeu, impondo restrições para a importação de produtos de países que ainda têm algum tipo de desmatamento. A gente fala que é a desmatamento zero, é a lei de desmatamento zero, né? E que eles estão querendo implantar para os países principalmente da América, do Sul, né? E a gente teve lá com instituições, a CNA, a OCB, várias outras entidades, a ProSoja, a Abramilho, e mais as entidades de outros países, do Paraguai, da Argentina e do Uruguai, para discutir e ver qual é o caminho, qual é a forma de atuação de protestar contra essa decisão do bloco europeu, no sentido de não importar mais produtos de países que façam, que tenham ainda desmatamento. E eles desconsideram, né? Além de desconsiderar a autonomia dos países, eles desconsideram que o Brasil ainda tem área para desmatar legalmente. Nós temos uma lei ambiental das mais rígidas do mundo, que está sendo cumprida e que o produtor é penalizado quando descumpre, e que a gente não concorda com isso. E eles não podem aplicar uma restrição dessa ambiental disfarçada, quer dizer, na verdade é uma barreira econômica disfarçada, maquiada de ambiental, né? Porque não querem mais pagar mais pelo produto brasileiro. E no caso da soja, a gente sabe que vai encarecer 25, 30 euros ou dólar por tonelada. E isso aí, o impacto acaba saindo lá no preço do produtor, né? Porque a cadeia toda vai, se for fazer essa restrição, se for implantar, o produtor primeiro vai ter que provar, vai ter que criar um selo, criar uma forma de provar que na sua propriedade não tem desmatamento. Isso encarece, não tenha dúvida, uma certificadora, vai encarecendo. Mostrando que o Brasil pode fazer desmatamento ainda de uma maneira legal, porque o código, a legislação nacional que predomina, que prevalece no momento, ainda permite, dizendo que, principalmente o europeu, que desmatou tudo, não tem mais, tem zero de mata nativa, né? E está querendo nos impor essa situação. E depois, é lógico que as instâncias vão se elevando. Primeiro é um processo, uma negociação administrativa. E aí tem a questão de entrar com uma medida judicial na OMC. São várias ações, mas que têm um caráter mais demorado, né? Mas de maneira, assim, de imediato, essa é a manifestação contrária a esse posicionamento do mercado comum europeu. Agora, amigo produtor rural, vamos conferir a mensagem, o recado dessa empresa que está sempre ao lado do homem do campo, a AgroSafra. O campo ganhou mais um grande aliado. AgroSafra, etífica de motores especializada em máquinas agrícolas de todas as linhas. Um serviço exclusivo de busca e transporte de motores. AgroSafra, porque o trabalho no campo não pode parar, nem por um minuto. Tá certo, então, a mensagem aí da AgroSafra. Deu problema no motor do seu trator, da sua colheitadeira, da sua caminhoneta. Dá uma ligadinha para o pessoal lá da AgroSafra. Inclusive, eles vão buscar o motor da sua colheitadeira, do seu trator aí na propriedade. E a AgroSafra está oferecendo um novo serviço para você. Na verdade, é o grupo AgroSafra, principalmente para você que possui veículos a diesel. Vamos aos detalhes com o pessoal lá da AgroSafra, né, seu Vilmar? Isto mesmo, Cleber, o seu Amaro. A AgroSafra, com experiência no ramo aí de mais de 40 anos, no ramo de retífica de motores e recuperação de cabeçotas, blocos, veria-brequins, né. Agora, resolvemos investir mais em mais um setor para ampliar nossa gama de serviços para o produtor, para o cliente, que vai trazer mais uma facilidade para o cliente, né. Seria a parte de injeção diesel e a parte de bomba injetora também. Estamos com equipamento de alta qualidade, equipamento de ponta, né, e com profissionais gabaritados aí para executar esse tipo de serviço. É isso aí, Cleber. Como o Vilmar acabou de falar, a gente está com todo o material para melhorar os nossos clientes. E você que tem um veículo a diesel, está com dúvida, está fumaciando, está gastando, seja lá um Jeep Compass, um carro utilitário, seja um Amarok, um Hilux, um S10, ou seja um caminhão até a linha Volvo, Scania, a linha FH da Volvo. A gente está mexendo também com veículo agrícola, né, as máquinas agrícolas, trator, colheideira, colhedora de cana. A gente está trabalhando com todo esse material, compramos máquinas para melhor atender, aparelhos para fazer diagnóstico preciso no teu veículo. E o fundamental, tratar bem nossos clientes, fazer com que eles se sintam em casa, fazer com que saiam satisfeitos. Perfeito? Então, qualquer dúvida, é só estar entrando em contato com a Grossafra, a gente vai estar indo até você, prestando suporte, prestando socorro, também com serviço de chicote, que é importante falar. Dê um defeito no chicote do teu veículo, está com a luz acendendo. A gente tem um aparelho para passar, diagnosticar esse defeito e corrigi-lo para você. Perfeito? Além dessa nova unidade que atende quem tem veículos a diesel, precisa dar um grau naquela injeção eletrônica, a Grossafra também passa a contar com uma distribuidora de autopeças. Fica ali na Avenida Pedro Taxi, o Sidmar Nielsen está colocando essas imagens no ar. Daqui uns dias, você pode ligar lá e pedir peças de qualidade, peças da Grossafra. Ela faz o serviço completo, né? A retífica do motor, tem também injeção eletrônica, agora a distribuição de peças, Amaro. E agora tem aquele quadro em que os nossos amigos aí de casa, aí do campo, tradicionalmente participam com as imagens, com as fotos dos flagrantes aí do sítio. É o Agro Rec no ar. E bora para o Agro Rec? Começamos mostrando a vacada do Ricardo Jorge de Jussara. Ele ainda reclama do pessoal da cidade que tem soltado animais próximo da propriedade dele. As fotos da Maringá do passado enviadas pelo Pedro Calciolari, o nosso amigo Querozene. Aô, Cléber, bom dia. Estamos nós no plantio aqui, ó. Começamos ontem, ficamos torando aqui. Hoje a umidade está mais boa, hein? Ficou mais legal para plantar. Estou torando aqui, ó. Aqui é na beira do rio Pirapó, entre Uniflor e Lobato. Com a máquina lá. Beijalim, beijalim. Olha o plantadeiro bom, hein? Olha o paíro que a bicha vem cortando. E sem negócio de bucha não, hein? A máquina é boa mesmo. Estou torando aqui, ó. Olha a mata aqui na beira do rio Pirapó. Não dá nem para ver o rio. Mostra aí para o povo aí. Vamos quebranta a soja. Falou! Tchau, obrigado! Esse foi o vídeo do Ivan de Uniflor. Valeu, amigão! Bom dia, pessoal. Está o Cláudio aqui. Estou eu e ele. E o Pedro. Aqui para dar conta do fogo. A costela já está no fogo. Linda a costela. Está aqui. O fogo está quente. E árduo. Para a gente ficar muito próximo. Abraço a todos. O almoço em homenagem ao Dia do Agrônomo, promovido pela Associação Maringaense dos Engenheiros Agrônomos. Quem mandou este vídeo para a gente foi o Paulo Milagres, que é nada menos que o presidente da associação. O Nilson da Améia também está aqui em parceria com o Rotary e com o Irma, dando a contribuição dele por um mundo melhor no Bosque da Amizade, o Bosque do Rotary e Maringá. Isso aí, Nilson. Isso aí, estamos aqui representando a Améia. A Améia também representada entre várias outras instituições, né? O Rotary e o Irma. Codem, Copegem, Assim, Maçonaria, Demolete. Casa do Voluntário. Olha aí que bela iniciativa do amigo Nilson Cardoso da Améia. Para encerrar, o Eliel, que faz o melhor peixe de Maringá. Tá certo então, esse é o Agro Rec. Agradecer a todo mundo que participa, tem um carinho enorme por esse quadro que já virou tradição, unanimidade aqui no AgroBand. Para mandar uma mensagem, para mandar uma foto, um vídeo, um telefone, isso aí que aparece no seu vídeo. 44-998-24-1858, Amado. Isso aí, Kleber Franci. É muito bom a gente atender o nosso telespectador. Agora vamos falar da Adita, que é a Associação dos Distribuidores de Insumos e Tecnologia Agropecuária. A mensagem é muito importante, atenção produtor rural. Adita aumentou a frota de caminhões, a equipe também é devidamente treinada. E eles estão agilizando o recolhimento das embalagens de defensivos agrícolas nas propriedades. Os nossos agricultores, Kleber, têm feito um trabalho muito ótimo, muito bom. Mas a gente precisa ficar cada dia mais atento, porque a relação da tríplice lavagem com o meio ambiente é muito importante. Lavar as embalagens, fazer a tríplice lavagem, a separação, armazenamento, a coleta e a devolução. E os órgãos ambientais, você sabe, têm intensificado as fiscalizações, inclusive visitando as propriedades rurais. E as multas são pesadíssimas, né Kleber? Isso mesmo, Amaro. A da par não dá moleza não. Então é importante que você, produtor rural, faça tríplice lavagem, armazene certinho as embalagens lá na sua propriedade. Nada de deixar embalagens espalhadas ali pela propriedade, porque se o pessoal da fiscalização passar por lá, a multa é salgada, hein? Então por isso aí o nosso alerta aos produtores rurais, façam a tríplice lavagem corretamente, guardem as embalagens em local seguro e fechado e façam as entregas para a dita. Assim todo mundo sai ganhando, principalmente o meio ambiente e o agronegócio brasileiro, que é exemplo para o mundo. Podem falar o que quiser. O produtor brasileiro é o que mais preserva em todo o planeta. Isso mesmo, Kleber. Agora a gente vai trazer os preços médios da cotação agrícola da semana. E olha só, Amaro, agora uma informação importante. O agronegócio não para de crescer, né? E as notícias sobre o valor bruto de produção agropecuária são animadoras, né? São bastante animadoras, Kleber França. O VBP, na verdade, ele é de R$ 1,15 bilhão para este ano. Foi atualizado, né? É um aumento de quase 3% em relação ao ano passado. A safra recorde de grãos deste ano é o principal fator para esses ganhos. As lavouras, com faturamento de R$ 812 bilhões, cresceram quase 5% nessa safra. A pecuária registrou queda de 2%, com faturamento de pouco mais de R$ 337 bilhões. Além disso, alguns produtos tiveram bons desempenhos neste ano. A mandioca, por exemplo, teve aumento real de mais de 39,5%. No VBP, o tomate, 25,5%. Para a banana, o ganho foi de 17,5%. O cacau, 17,3%. E a cana-de-açúcar, mais de 16%. Já os produtos, como algodão, batata inglesa, café e trigo, tiveram retração no valor bruto de produção, levados pelos preços mais baixos neste ano. As carnes bovina e de frango também registraram queda. Por outro lado, ovos, leite e carne suína têm tido desempenhos favoráveis. No ranking estadual, o Mato Grosso é o primeiro, seguido por Paraná, São Paulo e Minas. Juntos, esses estados têm faturamento de quase R$ 593 bilhões, o que corresponde a mais da metade do VBP brasileiro. E agora tem um recado da Campos Verdes Máquinas Agiva. Também é um recado importante para você, produtor rural. É uma empresa já conhecida, é tradicional aqui na cidade, tem referência, né, Kleber? Isso mesmo, Amaro. Em vários municípios aqui da região noroeste do Paraná, quebrou a plantadeira, está precisando de uma peça, de um óleo para o seu trator. Dá uma ligadinha lá na Campos Verdes Máquinas Agiva. Há mais de 20 anos no mercado de implementos e peças agrícolas em geral, a Campos Verdes Máquinas Agiva se destaca pelo ótimo atendimento e seriedade, sempre comprometida e caminhando ao lado do produtor rural. Hoje, a Campos Verdes Máquinas Agiva representa as principais marcas do mercado, como Plant Center, KF Plantadeiras, Tratores Agrale, ProSolos, Magno Jet, Implemaster, dentre outras. Possuímos lojas em Maringá, Engenheiro Beltrão, Nova Londrina, Santa Fé e agora em Marialva, Paraná. Campos Verdes Máquinas Agiva, caminhando sempre ao lado do homem do campo. E agora você confere uma bela reportagem, na verdade é um espetáculo da natureza e foi produzida pelo nosso amigo Beija-Flor, apresentador também da TV Band, né, Mar? Isso mesmo, o Beija-Flor gosta de produzir essas reportagens porque ele também é raiz, né? Ele é lá do sítio, então a gente vai trazer esse espetáculo para você, você que vai relembrar. Muita gente faz tempo que não vê, então, essas flores do cafezal. Confira nessa reportagem especial. De tão bonito que é, já serviu até mesmo de inspiração para a composição de música sertaneja no início da década de 1970. O charme e a delicadeza da florada do café geralmente dá seu show em meados da primavera. Olhando assim de tão perto, lembra um véu branco de noiva, uma verdadeira obra-prima da natureza e que atrai também a atenção até mesmo de quem ainda não viu tudo de belo, daquilo que a mão do homem não é capaz de reproduzir. O Murilo está aqui vendo. Ô Murilo, você já tinha visto alguma coisa parecida? Nunca, que nem essa, nunca. Essa aqui está bonita demais. E com um cenário desse, não tem como não parar, não fazer um registro. Está aqui um exemplo, a Giovana Lopes. Essa jovem está aqui observando, admirando. E o cheiro realmente é muito bom, né? É inexplicável o cheiro. Pode dizer que lembra um pouco o mel, mas para mim não tem como explicar. Você já teve algum perfume ou já sentiu o aroma de algum perfume parecido ou não? Eu tenho um perfume que ele tem umas notas de mel que pode se dizer que parece um pouco, mas igual não tem. Mas parece que alguém nunca pensou em colocar, por exemplo, o nome de um perfume. É flor de café ou floral de café, alguma coisa nesse sentido, né? Eu acho que daria um bom negócio. O Branco Neve, exalando um perfume inigualável, anuncia uma colheita farta de um dos produtos mais importantes que já foi a base da agricultura por décadas e décadas no Paraná e que ainda é muito forte no município de Mandaguari, considerada a capital do café no norte do estado. Eu estou aqui com o seu Edson Lopes. O seu Edson, mesmo vocês acostumados com café há tantos e tantos anos, é uma cena dessa aqui, uma imagem dessa aqui, não tem como não admirar, né? Sim, não tem como não admirar porque é um serviço que a gente fez todo ano e agora está sendo contemplado com uma florada dessa, que assim quer dizer que a safra vai ser tudo muito boa segundo a próxima safra aí. Então, a gente fica muito feliz com isso aí, entendeu? O seu Edson, um detalhe curioso, até para a gente que já viu florada de café, é até o ponteiro aqui está com flor, né? Galhos novos que saíram, então todos eles produziram de baixo em cima. A lavoura nova, ela cresce e produz. Esse cheiro aqui, acredito que boa parte da cidade é contemplada com esse cheiro aqui. O cheiro é muito bom, né? Sim, o cheiro é excelente, né? E ele vai longe, com o vento leva ele longe, então... E é um cheiro diferenciado, né? É só para a gente saber, por exemplo, está todo florido assim. Quanto tempo demora essas flores aqui? Ah, é coisa de dois, três dias. Ela é rápida. E a natureza perfeita, as abelhas também aqui fazendo a parte que tem que ser feita, que é a polinização. Tem muita abelha hoje, um dia assim, está um pouco mais fresco, né? Mas as abelhas aqui fazem a festa, né? Sim, as abelhas gostam, apesar que nós não temos muita abelha mais, mas as que tem, que diz que elas são essenciais para a polinização e vingar o fruto, né? E viva o café. E viva o café e esperamos que corra tudo bem até a próxima safra. E já que esse ciclo não dura por muito tempo, o correto é contemplar ao máximo esse cenário de beleza única, que só mesmo a natureza é capaz de proporcionar. Que espetáculo, hein? Essa reportagem do nosso amigo Beija-Flor aqui no Agrobande. E a gente, dessa forma, vai encerrando e com chave de ouro também, né, Kleber? Isso mesmo, Amaro, com chave de ouro, essa bela reportagem do Beija-Flor. Está de parabéns, ele, o cinegrafista, o Bruno. Ó, nota 10 a reportagem. Nota 10 também é a apresentação que vem agora do talentoso Vinícius Morimoto e companhia, né? É verdade, o Vinícius está sempre cantando e abrilhantando aqui o nosso programa, o Agrobande. Um abraço, Vinícius, a todos os companheiros aí, os colegas que junto com você fazem esse brilhantismo aqui no nosso programa. Muito obrigado pela participação. E dessa forma, Kleber, de minha parte eu vou agradecendo e vou dando tchau para o pessoal. Até semana que vem. Um abraço, Kleber. Abraço, Amaro. Abraço para você de casa. Fiquem todos com Deus. E no próximo programa a gente está aqui, no próximo final de semana. Se Deus quiser. Tchau, tchau. E no próximo programa. 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 E no próximo programa.